Gente, esse aqui é um vídeo opinião, um vídeo opinião, o próximo vídeo eu vou mostrar as cenas desse vídeo, tá certo? Do que eu vou comentar aqui, que é a Bárbara indicando a Bia para a Roça, a Bárbara confirmou que vai indicar a Bia para a Roça, a Babi vai colocar a Bia, isso quer dizer que o grupo A tá esperando uma indicação para ninguém mais, ninguém menos que a Deolane, mas não vai ser a Deolane, a estratégia vai ser outra, a jogada vai ser outra, e isso vai trazer novos, como eu posso dizer, novas cartas para o grupo B, por quê? Porque a Bia indo para a Roça, ela vai poder puxar alguém do... não, aí vota o pessoal da casa, votando alguém da casa, vai ter que puxar alguém da Baia, e a Baia salva no resta 1, beleza, a gente não sabe ainda qual será o poder do Lampião e ainda não temos, não sabemos quem ganhou o poder do Lampião, isso a gente só vai saber amanhã, lá na prova, tá certo? Quando a gente já vai ter uma ideia, mapear o que está para acontecer. Não sei ainda qual é o segundo poder do Lampião, vou trazer mais tarde para vocês qual é o segundo poder do Lampião, tá certo? Mas de primeira mão, eu já tenho aqui que é Bia está na Roça, isso beleza. E caso o vetador do resta 1 acabe vetando a Bia, eu tenho certeza que a Bia sai. Isso é um cenário horrível para o grupo B, tomando por base que o Carelli anunciou que vai ter uma repescagem, e possivelmente essa repescagem vai estar em um quebra-pau entre Débora, Chay e Thiago. Esse vai ser o quebra-pau, quem vai voltar? Voltar para casa? Débora, Chay e Thiago. Eu queria perguntar para vocês se o voto da Babi é coerente, ela deve sim colocar aí a Bia e não a Deolane. Comenta aí, gente, eu quero saber. No próximo vídeo eu trago exatamente esse momento de ela confirmar esse voto, beleza? Espero lá.